O que é que podemos esperar para a L'Oreal por calma? Antes de mais, obviamente, sermos fiéis ao nosso propósito, que é criar a beleza que faz avançar o mundo. Segundo, ativarmos melhor, estamos perto dos nossos consumidores, trabalharmos com os nossos retalhistas para chegarmos a mais consumidores e melhor. Terceiro, sermos muito fiéis a todo um desafio de sustentabilidade, onde trabalhamos diariamente para isso, com o nosso programa L'Oreal for the Future. Quarto, sermos também, aquilo que já somos hoje em dia, um exportador de talento para o grupo. Somos, curiosamente, dentro do grupo L'Oreal, dos países que, per capita, mais exporta talento por esse mundo fora. E, obviamente, mas não menos importante, continuarmos com as nossas políticas de diversidade e inclusão, que tanto nos orgulham. L'Oreal, dos países que, per capita, mais exporta talento para o grupo L'Oreal, dos países que, per capita, mais exporta talento por esse mundo.